Pelo que já foi mostrado na série animada de Invencível, incluindo seu episódio especial, Yvie Atômica chamou a atenção dos espectadores, afinal, ela é capaz de manipular moléculas, sendo quase uma versão feminina adolescente do Doutor Manhattan. Pera, Doutor Manhattan? Então a Yvie é tão poderosa assim? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Deixando claro logo que a Yvie é uma das personagens mais importantes dos quadrinhos de Invencível, fazendo parte de muitos dos mais importantes eventos da vida de Mark Grayson. Então, por esse motivo, teremos muitos spoilers desse vídeo, que divide a sua história completa em 10 fatos. Caso você assista apenas a série da Amazon, esteja avisado. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. A primeira aparição de Yvie Atômica nos quadrinhos acontece na segunda edição de Invencível, onde é apresentada como um dos membros da Tropa Jovem, uma equipe de super-heróis adolescentes. Mark meio que tromba com a equipe quando falha em impedir um crime. No dia seguinte, Mark descobre que Yvie Atômica era na verdade uma garota que frequentava a mesma escola que a sua, chamada Samantha Yvie, e os dois ficam amigos. Mas antes de continuar, vamos recuar um pouco para suas origens. A história de Amanda é um pouco trágica, visto que ela sofreu experimentos quando estava no útero de sua mãe e desenvolveu super-poderes enquanto sua mãe ainda estava grávida. Esses experimentos foram financiados pelo governo dos Estados Unidos com o propósito de transformar Yvie em uma arma. Durante a gravidez, sua mãe demonstrou emitir alguns de seus poderes, de modo que o médico, que foi referido como uma espécie de pai espiritual, o Dr. Elias Brandwoff, trocou Samantha pelo bebê de outro casal que havia morrido no parto. 3 – Samantha Samantha foi então levada para casa por sua nova família adotiva, Betsy e Adam Wilkins. O Dr. Brandwoff iria ficar de olho em Samantha pelos próximos anos à distância, mas sempre foi extremamente cauteloso para não alertar ninguém sobre suas habilidades. Ele acreditava que essas habilidades poderiam transformá-la em uma bomba atômica viva e, ao longo de seu desenvolvimento, Samantha mostrou um extremo nível de compreensão da ciência atômica, sendo considerada uma aluna brilhante e admitida em uma escola especial para jovens superdotados. Ainda bem jovem, ela descobriu ter a capacidade de reorganizar as moléculas em um nível subatômico, o que significa que, essencialmente, ela poderia manipular matéria a seu bel prazer. Para explicar isso um pouco melhor, vemos Samantha transformando seu jantar em um cheeseburger. E conforme Samantha vai crescendo, ela começa a fazer isso com extrema proficiência e qualquer coisa que ela pensar, ela pode criar. Ela pode enxergar a estrutura subatômica de qualquer item e reorganizar essas moléculas para transformar no que ela quiser. Apesar de seus pais serem contra, Samantha começou a lutar contra o crime ainda bem jovem, criando uma rivalidade com o vilão Kill Cannon. O primeiro grande crime que ela precisa impedir é quando fica cara a cara com outras quatro crianças superpoderosas que estavam atacando um banco como um método do governo para atrair de Eve. O grupo sem nome é composto por outros experimentos, que foram submetidos a um processo semelhante ao de Eve, mas com resultados mais bizarros. Eve acaba aprendendo durante a luta que não é capaz de reorganizar as moléculas em tecido animal vivo ou seres humanos. Essa proteção foi colocada em prática como um bloqueio mental porque o Dr. Brandwerth acreditava que nada poderia ser tão poderoso e isso essencialmente daria a Eve os poderes de um deus. Após o evento, Samantha é recuperada por um representante do governo chamado Steven Erickson e ela descobre que sua mãe biológica não morreu, mas sim foi presa e transformada em um experimento para gerar filhos como aqueles quatro que vimos anteriormente. No entanto, agora que Eve foi recuperada, sua mãe não era mais necessária e Erickson então a mata. Após uma breve confusão, o Dr. também é morto a tiros, os bloqueios mentais de Eve são desfeitos e ela é capaz de apagar a memória de Erickson e incapacitá-lo. Não sendo macho caçada, ela passa a viver uma vida mais ou menos normal, como uma super heroína adolescente, até conhecer Rexplosão, que trabalhava para o governo sob ordens de um homem chamado Radcliffe. Rex ajuda Eve a derrotar Kill Cannon e os dois se tornam amigos, mas iremos abordar mais sobre isso futuramente em um vídeo sobre o Rex. No momento, é importante saber apenas que Rex acaba fugindo do governo e morando um tempo no quarto de Eve. 7 – Rex e Eve Eventualmente, Rex e Eve acabam tendo que lidar novamente com Steven Erikson, aquele mesmo que tentou sequestrá-la. Rex e Eve o derrotam e logo após os dois começam a namorar e agir juntos no combate ao crime até entrarem para a tropa jovem. Eve continuou a trabalhar com a tropa jovem e eventualmente conheceu Mark Grayson. Como mencionado no começo do vídeo, Mark estava tentando impedir um crime quando a tropa jovem entra em cena resolvendo a situação. Eve e Mark trabalharam juntos algumas vezes enquanto ela ainda estava namorando Rex, embora seus sentimentos pelo Invencível já começassem a crescer. Até que um dia ela pega Rex tendo um caso com sua colega de equipe, a dupla Kate, termina com ele e sai da equipe, embora tenha continuado a combater o crime com a ajuda de Mark. Porém, ela logo descobre que Mark está namorando uma outra garota da escola, Amber Bennett. A tropa jovem é oficialmente dissolvida após os Guardiões Globais serem mortos pelo Omni-Man e após isso, o Robô é contratado por Cecil Steadman para organizar uma nova equipe de Guardiões e a maior parte da tropa jovem é selecionada. Robô oferece a Mark e Eve uma vaga, mas Mark declina devido ao estresse da vida escolar e Eve meio que decide não se envolver com a equipe por não querer estar no mesmo ambiente de Tic-Rex. Após a graduação do ensino médio, Eve decide que quer fazer algo mais com sua vida, e deixa de ser uma super heroína. Ela também hesita em contar para Mark sobre seus reais sentimentos por ele e se muda para África, onde usa seus poderes para fornecer alívio para os menos favorecidos. Algum tempo depois, Mark é atacado pelo vilão Angstrom Lev, que usa portais para enviar o Invencível para diferentes dimensões alternativas. Em uma dessas dimensões, Mark é resgatado por uma versão futurística dos Guardiões Globais, que revelam que sem Mark, sua terra foi devastada. Antes de Mark retornar para sua dimensão, uma versão mais velha de Eve diz a Mark que sempre teve sentimentos por ele, mas que nunca lhe contou e se arrepende muito disso. Na nossa dimensão, Eve continua seu trabalho na África, mas acaba saindo de sua autoimposta aposentadoria para ajudar Mark e os Guardiões a repelir uma invasão de Sequoids. O importante aqui é que durante esse evento há um ataque simultâneo a uma instalação nuclear, onde Rexplosão é quase morto, e Eve por visita no hospital, finalmente o perdoando pela traição com Duplicate. É nesse momento também que Eve fica sabendo que Mark e Amber terminaram e decide tomar a iniciativa pedindo Mark em namoro. Mark e Eve revelam seus sentimentos um pelo outro, mas não começam a namorar imediatamente, porque Mark confessa que só começou a considerá-lo de forma romântica após a interação com a Eve mais velha de outra dimensão. Isso leva Eve a retornar para a África. Logo após, Mark e Cecil entram em conflito quando Mark descobre que Cecil vem empregando e usando ex-vilões para ajudar a promover os objetivos do governo. Após a batalha, Eve e Mark se encontram e finalmente, começam a namorar, um relacionamento que vai até o fim da série, salvo alguns desencontros. Após a briga com Cecil, Eve decide levar seu relacionamento com Mark a um novo nível, por assim dizer, e começam a empresa de contratos para que o invencível trabalhe protegendo pessoas, empresas e lugares por uma certa taxa. O primeiro caso é impedir um cientista que está trabalhando para o Pentágono chamado Powerplex, que tinha um certo rancor de Mark. No entanto, no processo, Powerplex acaba matando sua própria família, tornando esse rancor ainda pior. 2 – A Guerra Invencível O próximo evento significativo para Eve acontece durante a Guerra Invencível. Nesse evento, Anström Liv ataca Mark novamente, exceto que dessa vez ele decide usar vários outros Invencíveis, que ele coletou de diferentes dimensões alternativas. Eve consegue matar um desses Marks alternativos, mas outro deles acaba ferindo a garota gravemente, a deixando em coma. Ela é levada às pressas ao hospital por Mark e permanece em coma pelo resto do evento. Porém, assim que a Guerra Invencível termina, outro inimigo insanamente poderoso chega à Terra. O monstruoso Viltrumita é conhecido como Conquest. Eve sai do coma no momento em que Mark está lutando com Conquest e sendo surrado ao vivo na TV. Apesar de ainda estar bem machucada, Eve parte pra batalha na tentativa de ajudar Mark, mas é simplesmente empalada por Conquest, morrendo na frente de Mark. Mas aí que tá, os poderes de Eve na verdade são maiores do que qualquer um pensava. Em seu leito de morte, seus poderes sofrem uma sobrecarga nuclear e ela é ressuscitada, atingindo Conquest com uma rajada de energia que derrete a pele do corpo do vilão. Eve, então, desmaia de exaustão, mas o ataque foi o suficiente pra que Mark consiga finalmente derrotar Conquest, em uma das sequências mais sangrentas de todo o quadrinho. Após esses eventos traumáticos, Eve e Mark comparecem ao funeral de Rexplosão, que morreu durante a Guerra Invencível. Nessa ocasião, Eve admite que um dia chegou a realmente amar muito Rex, que sua morte lhe traz um encerramento, pois ela percebe que realmente o perdoa por tudo que ele fez. Eve também nota que seus poderes não estão funcionando normalmente desde que ela reviveu, algo que ainda continuaria acontecendo por um tempo. Também nessa época, Eve descobre que está grávida de Mark, mas esconde essa informação inicialmente. O próximo grande arco é a Guerra Viltrumita, que já abordamos no vídeo do Omni-Man aqui no canal. Após um bom tempo no espaço, quando finalmente retorna, Eve está obviamente insatisfeita com o tempo que Mark esteve fora. Após um desconfortável jantar, Eve confessa a Mark que teve um aborto e os dois choram pela criança perdida, principalmente porque Mark sequer sabia da gravidez, mas ele também sente remorso por ela ter tido que passar por esse trauma sozinha. Agora vamos avançar um pouquinho no tempo para quando Mark e Eve vão morar na casa dos Grayson e Eve acaba ficando grávida novamente, para a alegria do casal. Porém, é descoberto que ela não pode usar seus poderes durante a gravidez, já que o estresse de usá-los faz com que seu metabolismo aumente drasticamente, o que pode acabar matando o bebê de fome. Mais tarde, Mark e Robô viajam para uma dimensão alternativa para caçar Armstrong de uma vez por todas, mas no processo Mark é traído pelo Robô e é deixado preso naquela dimensão. Mark fica preso por meses e quando finalmente retorna, Eve diz que já está cansada dos momentos em que ele desaparece e ela não sabe sequer se ele morreu ou não, e que isso quase fez com que ela perdesse o bebê. Por ter sido abandonado pelo Robô na dimensão alternativa, Mark vai tirar satisfações com ele, mas ao ser descoberto, Robô assassina Cecil Steadman e vários outros heróis e vilões, iniciando seu processo de dominação mundial. Para saber mais sobre isso, confira o nosso vídeo sobre o Robô que está aparecendo ali no card. Para os fins desse vídeo, basta saber que o robô ataca Mark com um poderoso pulso sonoro e o Invencível foge para casa, mas é seguido pelo Robô, que arranca uma das pernas de Eve. Mark consegue fugir com Eve e levá-la para uma nave Viltrumita, onde ela dá a luz a uma menina, que recebe o nome de Terra. Mark e Eve se reconciliam, e ela recebe uma perna protética. Eventualmente, Mark vai atrás do Robô novamente, mas ao se dar conta do poderio que ele reuniu, aceita a sua derrota e decide deixar o planeta com Eve e sua filha. Na ausência de Mark, o robô transforma o planeta em uma utopia. Eve e Mark passam a morar com a Coalizão de Planetas, onde aprendem a ser pais e sofrem um pouco com seu estilo de vida completamente novo. É nessa época que Mark começa a trabalhar com Alan como um espião e em uma de suas missões acaba sendo sugado para o passado por uma entidade alienígena. Quando Mark finalmente retorna, 5 anos se passaram e Eve revela que durante o tempo em que achou que Mark tivesse morrido, seguiu em frente com sua vida e começou a namorar outra pessoa, mas que acabou não dando certo. Mark e Eve então se reconciliam e decidem tirar férias em um planeta distante. No entanto, essas férias não duram muito tempo, pois Trag, o grande regente dos Viltrumitas e seus dois filhos mestiços os atacam. A batalha resultante é extremamente brutal, com Trag matando Oliver, irmão de Mark, e deixando Mark e Eve à beira da morte. Porém, os poderes de Eve entram em ação mais uma vez e os corpos dela e de Mark são reconstruídos. No entanto, ela é incapaz de reviver Oliver. Após isso, Mark e Eve decidem finalmente se casar. Após a batalha final com Trag, Mark se torna o novo líder dos Viltrumitas. A filha de Mark e Eve passa a ser uma heroína e Eve vive uma longa e feliz vida com Mark até morrer de velhice. Só que não, seus bizarros poderes respondem mais uma vez, seu corpo é rejuvenescido e ela revive na flor da idade. Pois é, se já não havia ficado claro o suficiente, Eve é essencialmente imortal. Ela continua a governar o Império Viltrumita ao lado de Mark por milhares de anos, trazendo paz e assistência a quem precisasse no universo. Tchau. Tchau.